Cinco anos atrás, cinco, seis anos, minha esposa tinha saído, ela e meus filhos, ela foi pra casa da minha sogra e eu fiquei em casa, só assim, não me esqueço disso, não me esqueço como se fosse hoje, me lembro como se fosse hoje, estou dormindo de bruxos, daqui a pouco o lençol sai da minha cabeça, quando saiu da minha cabeça eu acordei, e como na época a porta no meu quarto só tinha apenas o caixonete e não tinha a porta, eu olhei direto pra porta, foi instantâneo, quando eu olhei, eu vi aquele C com uma capa preta, até o pé, uma gravata preta, um sobretudo preto, um chapéu rodado preto, isso aqui dele muito branco, 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 e o rosto dele muito vermelho, quando eu olhei assim, aquele C estava na porta, eu não conseguia se mover, porque aquela presença diabólica tomou meu quarto, e na hora eu descobri o quão difícil é o mundo espiritual, naquela hora eu me senti tão impotente, porque ele podia me matar, mas eu não podia tocar nele, e aquela presença dominando todo o meu quarto, e eu senti no medo, e quanto mais medo eu sentia, mais aquela presença dominava meu quarto, quando de repente, eu lembrei de quem eu era filho, eu estou diante do altar de Deus, e se eu estiver mentindo que Deus, deixa eu perder minha vida aqui, quando eu lembrei quem eu era, e de quem eu era filho, eu falei assim, Espírito Santo, se tu me tocar, eu vou levantar dessa cama agora, quando eu falei, se tu me tocar, eu levanto, eu senti a graça de Deus, e quando eu senti a graça do Espírito Santo, ele falou na minha mente assim, ó, na minha mente, ele disse, meu servo, nos ungidos do Senhor maligno não toca, quando eu levantei, eu falei, Satanás, se tu vem para conversar comigo, eu não quero conversar contigo, da mesma maneira que meu Deus deixou tu vir até aqui, eu te repreendo para tu voltar, volta, em nome de Jesus, volta, farão, eu vi aquele ser fazer isso aqui, ó, ó, e cada passo que ele dava para trás, ele diminuía, você não pegou, enquanto ele diminuía, Deus dizia, o grande é que sou eu, o grande é que sou eu, o grande é que sou eu,